PODCAST PODCAST Simbaio! 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 Gravando com o Valmir Cruz, preparador físico do Corinthians. Valmir, sobre os jogadores desgastados do Corinthians, você que trabalha com isso diretamente, eu gostaria que você falasse nesse período da temporada. É para ter tanto jogador reclamando de desgaste, sendo não poupado, não é a palavra que vocês usam, mas tirar atleta de jogo para evitar, de repente, uma lesão. Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Realmente, a palavra certa é desgastado. Por quê? Porque quando você não treina, você joga, recupera, joga e recupera, o atleta fica desgastado. E justamente a gente precisa de tempo para fazer com que o atleta treine. Então, essa prevenção que a gente utiliza é justamente para isso, para que você faça com que o atleta possa treinar. Mas você vai me perguntar, mas como é que vai colocar o atleta desgastado para treinar? E é justamente esse que é o quê da questão, né? Porque o atleta vai caindo muito de desempenho, justamente pelo fato de ele não treinar as coisas que são necessárias para ele. Trabalho de força, trabalho de potência, um trabalho mais específico. Então, realmente, ele vai caindo de rendimento. E é aquilo que a gente não quer, né? Porque hoje a intensidade do jogo é muito alta. Então, a gente necessita que realmente ele entre em plenas condições, porque senão ele não vai suportar. E a chance de lesionar é muito grande. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso aí. É diferente estar no começo e no final da temporada? Porque outra coisa que se diz é que os jogadores estão reclamando muito cedo no ano. Há uma diferença entre estar desgastado em fevereiro, em junho, em outubro? É, eu acho assim, quando você tem tempo para fazer uma pré-temporada, você tem tempo para se planejar direitinho. Agora, quando você participa de várias competições, ao mesmo tempo, Copa do Brasil, Campeonato Regional, depois você entra no Campeonato Brasileiro, o que acontece é que você vai acumulando justamente essa intensidade do jogo. E o que a gente tem que fazer? Que eu sempre dou um exemplo, né? O aluno, ele só vai bem se ele estudar. O atleta, ele só rende dentro do campo se ele treinar. Então, com essas questões de logística, de você pegar viagens com duas, três, quatro horas aqui no Brasil, volta, aeroporto, não se alimenta direito. Então, isso acumula realmente essa coisa que a gente fala de desgaste mesmo, né? E aí você vai vendo que o atleta, em cima de nossos controles diários, que nós temos controle de jogo, que realmente ele vai caindo um pouquinho de rendimento. O que significa isso? É que o volume do treino, do jogo, desculpa, ele é muito alto, né? Tem atletas que chegam a fazer 10 km de média, 12 km de média, mas isso é diferente de você correr 10 km numa pista, correr 10 km na rua, que são 10 km com mudança de direção, aceleração, desaceleração, choque, subir para o cabeceio. Então, é muito mais difícil do que as pessoas imaginam, né? Então, a intensidade ficou muito mais alta do que, se podemos falar, 10 anos atrás. Então, isso daí realmente acarreta essa situação que a gente precisa estar sempre controlando para que os atletas não se lesionem. Até em cima disso, a gente estava comentando no podcast outro dia sobre a declaração do Fábio Luciano, né? Que foi capitão do Corinthians em 2000, jogador do Flamengo durante muito tempo, capitão do Flamengo também, de que no tempo dele o jogador reclamava menos, né? E ele até falou que o jogador tem que jogar quarta e domingo em alto nível sem reclamar. Você é preparador físico do Corinthians, você trabalha nesse meio há décadas, então, décadas eu exagerei, né? Há muitos anos, vai? Há alguns anos. Você é o que era certo para falar. Ele tem razão, não tem razão, exagerou? Olha, ele tem a opinião dele, né? Mas só que, tempos atrás, você participava praticamente só do Campeonato Paulista. Então, você jogava quarta e domingo, quarta e domingo. Hoje, você tem Copa do Brasil com deslocamento longo. Você tem Sul-Americana com deslocamento longo. Começou o Brasileiro agora. Então, você acumulou competições onde você precisa ter o desempenho sempre lá em cima. Então, se você jogar o Campeonato Paulista quarta e domingo, eu acho que você faz aí, dependendo da equipe que você joga, você faz viagem de três horas no máximo, né? E aí fica muito melhor. Agora, é justamente essa questão. O que mudou realmente foi a intensidade do jogo. Então, os atletas mais antigos, eles participavam de poucas competições, com um volume de jogo que seria lá, tipo, 10 quilômetros também, mas só que a intensidade hoje mudou. A alta intensidade que a gente fala, acima de 25 quilômetros por hora, 30 quilômetros por hora, se a gente for ver o controle que nós temos, os dados que nós coletamos durante os jogos, é absurdamente muito maior do que se fazia há tempos atrás. E a intensidade no Brasil é diferente da intensidade na Europa? Bastante, bastante. Olha, para dar um exemplo para vocês, nós vamos terminar agora, antes da parada da Copa América, com 40 jogos. Então, são cinco meses, 40 jogos, seria a cada 3,6 dias, uma partida. Sendo que, nós vamos fazer em cinco meses 40 jogos, e eles fazem lá, na Europa, 60 jogos na temporada. Veja, a diferença é muito grande. Nós vamos, assim, se o Corinthians chegar em todas as finais, em todas as competições que participam, nós chegaríamos a 82 partidas. Isso significa que são, nada, nada, são 22 jogos, você divide por meses, daí, se você tiver oito jogos por mês, você vai ter, praticamente, mais dois meses e pouco de competição. Então, a diferença é muito grande. E tem uma coisa importante também na logística, que a gente sempre comenta, é que, enquanto nós estamos viajando, indo para o aeroporto, viajar, as equipes grandes da Europa, eles estão treinando. Por quê? Retornam logo após a partida, se alimentam bem no avião, descansam, e no outro dia estão treinando, enquanto a gente está voltando, né, e depois a gente treina também. Então, isso é muito significante, é importante colocar isso para as pessoas entenderem um pouco, porque muitos torcedores acham que a gente chega aqui só, coloca o calção, vai, joga futebol, volta, e é o contrário, né? A gente treina antes do treino principal, o treino principal está aí, depois do treino principal também tem treino, tem complemento, então a exigência é muito alta, e a gente precisa estar sempre atento a isso. E uma última pergunta, outra coisa que eu falei também no outro dia, que às vezes o jogador não vai para o campo, porque ele treina no dia, né? Às vezes você tem uma viagem, por exemplo, para Minas Gerais, que seja, você vai na terça e volta na quinta, para jogar na quarta, são três dias de treino, né, que às vezes o atleta tem a mais. É, a gente costuma falar o seguinte, quando você dá um lastro para o atleta, ou seja, quando a gente treina dentro do campo, com uma intensidade muito alta, você acaba trabalhando uma carga alta, e isso significa que a prevenção disso daí é evitar muitas lesões. Nós temos hoje no Corinthians em cinco meses, duas lesões musculares, então a gente trabalha muito essa questão de prevenção. Então é importante, né, que as pessoas entendam que realmente o físico também se esgota, né? Sempre dou um exemplo de carro, se você está com o carro na reserva, o que você faz para chegar em um posto? Você vai pisar mais, e talvez você não chegue, ou você vai maneirar um pouquinho a sua velocidade para chegar e abastecer o tanque novamente. É justamente isso que a gente faz, né? A gente tem controles diários, controles dos jogos, para que a gente possa realmente apurar o que seria melhor, não só para o atleta, mas também para a equipe, né? Fazendo com que eles possam entrar aí o tempo todo em condições muito boas para que o desempenho seja lá em cima. O desempenho vai caindo devido a isso. A falta de treino, aí você vê um jogo ruim, um jogo feio, aí você olha para a Europa, você vê um jogo vistoso, uma intensidade lá em cima, os caras correndo o tempo todo, a gente tem assistido a Champions League, a gente vê isso daí. Se você for observar bem, é outro esporte, né? Porque o futebol praticado lá é bem diferente. Em cima de, se você for ver programação, logística, todas essas questões importantes, a diferença é muito grande. Então a gente precisa realmente se adaptar a muitas coisas aqui no Brasil para que a gente possa fazer um futebol de um nível melhor. Começando pelo calendário, né? Tempo para o atleta treinar, tempo para ele jogar, tempo de viagem, isso não é desculpa. Isso aí realmente é uma realidade que a gente já vem tendo há muito tempo aí, que como a gente está no futebol há bastante tempo, a gente sabe que realmente isso faz a diferença. Valmir Cruz, preparador físico do Corinthians, especial, exclusivo aqui para o podcast de mão. Obrigado pela atenção, viu Valmir? Valeu, Belô. Grande abraço. Podcast. Podcast.